O que é que cola o que? O que é que cola? No vidro do carro, na parede da escola O que é que cola o que? O que é que cola? No tubo de cola, no sorvete e na bola E de queza tem nome? Maqui Colo Retiquetas e rótulos, adecidos O que é que cola? Maqui Colo 6941-4499, São Paulo Quem não colou agora vai colar, Maqui Colo Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um making of Aqui na Rádio Mega Brasil Online Eu, Regina Antonelli E o meu parceiro aqui de todas as horas Patrick Ribeiro Olá amigos e amigas ouvintes e internautas Que nos acompanham aqui na Rádio Mega Brasil Online E também no nosso canal do Youtube Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês Regina e com os nossos convidados É isso aí Mas antes de a gente apresentar os convidados Inclusive que foi ele quem escolheu esse jingle Que eu estava aqui nos bastidores falando para ele Que eu não conhecia Eu não me lembrava disso Existe uma outra versão ainda Que puxa mais para o Black Music Deixa eu falar para você Gente, quer mandar sugestão de pauta para a gente? Quer manter alguma ideia? Tem alguém que você gostaria? Que tenha a cara do programa, entendeu? Para poder dar uma entrevista Um diretor de criação Alguém na área de promoção Olha aqui Anota o e-mail Promocal.makingoff Perdão Producal É que eu falei promoção Producal.makingoff Arroba megabrasil.com.br Gente, e esse jingle Mark Collor Década de 90 Quem escolheu esse jingle É o nosso entrevistado de hoje Gente, eu vou falar o nome dele Mas depois eu vou reduzir o nome dele Porque realmente é difícil, viu? Dan Lay Calabrese Dan Lay É isso mesmo, Dan Lay? É isso aí É isso mesmo, né? É isso aí Mas eu vou te chamar de Dan Você sabe, né? O Dan O Dan Calabrese Ele é fundador e CEO da 2ID Por que você escolheu esse jingle? Conta para a gente Bom, o jingle da McCollor Ele marcou década, né? Começou em 90, né? Eu acredito No final de 80, talvez E até essa versão que você passou É uma versão repaginada É É Tem uma versão anterior Que pega um pouco No final do bloco Eu vou colocar antes do intervalo É? A versão original Tem uma outra? Tem uma versão original Que ela é um pouco mais Poxa, muita gente É legal É bacana Isso é hino de rádio Todo mundo que está na rádio Não, mas espera um pouquinho Essa aí mais Que você falou Que é funkeada? Ela tem uma parte dela Que pega um cara Como se estivesse cantando rap Tinha um beatbox Faz um beatbox É, a diferença Eu pensei que essa fosse a mais atual E não fosse a mais Essa que nós estamos falando Que eu vou passar depois É a original Essa já é repaginada Já está mais atualizadinha Mais massa É, caramba Gente, olha A outra é uma coisa Que fica na cabeça Ela é grudenta Ela é grudenta Não, é até o Quem é a voz do jingle É o Rick Bonadio Isso É isso aí E o Rick Bonadio Ele começou a carreira dele Como rapper, né? É Então Exatamente E aí foi o seguinte Eu vi essa história aí Porque a produtora É a MC5 Brasil Sim Que é do Henrique Ferraz Que inclusive foi ele Quem criou esse jingle Sim E o Rick Bonadio Ele até falou Que o Marcos Rossi Que é o dono da MacColor Ele que chamou o Rick Bonadio Para cantar esse jingle Na época que Eu estava lendo uma história Do Rick Bonadio De 30 anos de carreira Que ele tem Grande produtor musical Sim Produtor, compositor E um monte de coisa Sim E aí eu estava vendo isso aí E o Henrique Ferraz A MC5 Brasil Acho que ela Eu não sei se ela existe ainda Com esse nome Mas Henrique Ferraz Está vivo ainda Porque ele me aceitou No LinkedIn Redes sociais É Ele me aceitou No LinkedIn Então eu quero dizer Que ele está vivo ainda Já está para chamar de amigo Já Já posso chamar de amigo O Dan é um cara Que está muito ligado à música Mas por você ter escolhido Esse jingle Aqui de cara Eu acho que você é uma pessoa Que passeou muito Com o rádio ligado Durante muito tempo Porque esse jingle Foi muito mais forte Em rádio Do que em televisão Particularmente É Na década de 90 Eu nasci na década de 80 Então Mas na década de 90 Quando eu viajava Com meus avós No carro E o rádio de dial Era muito forte Hoje já perdeu Bastante a força Mas em 90 Era muito forte Pois é E a Maquicola Sempre teve espalhada Para tudo quanto é lado Então era Esse comercial Você saia de São Paulo Você entrava em Campinas Ele tocava na rádio de Campinas Você entrava em Araraquara Ele tocava em Araraquara Ele tocava em Jaú Em qualquer lugar Então é uma coisa É nacional Ele ficava na orelha De quem escutava a rádio Ficava Não sai Ele martela Você escuta Você lembra do começo Ao fim a letra Faz tanto tempo Que eu não ouço Que eu ainda sei A letra de cor Você lembra de alguma coisa Na tua vida Nessa época Não O que eu me recordo mais São as viagens Mesmo de carro Igual falaram assim Se você passa De um município Para o outro Ainda tinha O jingle da McCuller Tocando na rádio Independente se for rádio grande Rádio regional Era Colava Esse jingle Era um legítimo stalker Ele perseguia Todo mundo Em qualquer lugar Exatamente Ele era Exatamente E ele ficou assim Uma década Sem ter alteração E a McCuller Andando para o ar E Era impressionante Impressionante Mas eu sou testemunha Desse jingle Eu li isso Eu li Que fazia mais de 25 anos Que esse jingle Estava no ar O Rick Bonadio Quem cantou Inclusive Foi uma das primeiras coisas Que ele fez Na carreira dele Comecinho da década De 90 É isso aí É isso aí Pois é Eu Realmente Eu não Não gente Você vai gostar Da outra versão Etiquetas Etiquetas Autoadesivas É isso Rótulos E adesivos Promocionais Gente E sabe quem Que eu lembro Disso aí Qual é o trabalho Quem sabe onde tem Novel Print Gente É o que eu lembro Que eu trabalhei lá Também Lá é também Etiqueta adesiva Mas eles não tinham Dingo Eles não tinham Dingo nenhum Nem da empresa Para você ter uma ideia Como esse Ficou na minha cabeça Pois é Etiqueta adesiva Rótulos E cartazes Adesivos Eu só penso Em McCuller McCuller Na década de 90 Você Estava já na área Não estava Não 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 Você era menino Eu tinha 5, 6 anos de idade Muito novo Você nem imaginava Nasci em 85 Nasci em 85 Não Só ficou na cabeça Fixou Mas olha que coisa Fixou de um jeito Você cantava junto Cantava junto É porque era um dos poucos Dingles que era musicado E musicado num ritmo Que falava mais Para a juventude Para a moçada também Do que os outros O jingle Na década de 90 Apesar de estar começando a mudar Era uma coisa Que era aquele establishment Que estava colocado daquele jeito E esse veio e quebrou Rompeu assim Colocou rap no meio Colocou beatbox Que ele falou no meio Bem lembrado Para caramba Uma coisa que era Até no cenário musical Meio inovador ainda Eles colocaram um monte De coisa nova ali dentro E a letra E a letra mesmo falava De skate Bola Chocolate Shampoo Exatamente Então ficou Gente Olha Eu juro Acho que Você vê Ele tinha 5 anos Eu já estava Na faixa dos 18 Para 20 Eu não vou nem falar E os dois lembram E os dois lembram Com a mesma intensidade Que é uma coisa Que pegava mesmo Grudenta Não é nem que é por isso Gente Eu estava em outra vibe Para mim Bacicola não colava mais Não tinha mais nada a ver Marcou Marcou bastante Não Foi bem isso mesmo Bacana Muito bem Eu vou mostrar depois Então Mostra já Tá bom Então a gente já está indo Para o intervalo Já estamos indo para o intervalo Então nós vamos para o primeiro intervalo Do making of E vocês fiquem ligados Só um minutinho Daqui a pouco a gente volta Com o Dan Calabrese Falando para a gente Sobre a experiência dele À frente da 2ID Falando sobre também Um festival muito legal Que ocorreu Salt by Southwest Ao longo do programa Vocês ficam sabendo Agora a gente vai com o jingle Que o Dan tem na cabeça aqui Para a gente refrescar a memória Daqui a pouco a gente volta Com mais making of É isso aí gente Até já O que é o que é O que é O que é Colam Etiquetas adesivas Que colam E não descolam Etiqueta sem nome É Marc Colam Etiquetas e rótulos Adesivos Quem sabe onde tem Marc cola No sorvete No shampoo Na bola E no chocolate A etiqueta que cola Até no tubo de cola Tá no vidro do carro E na parede da escola 941-4499 São Paulo Beatles para crianças Está na Rádio Mega Brasil Online Música Curiosidades E muitas histórias Para as crianças E para toda a família O programa Beatles para crianças É apresentado por Fábio Freire E Gabriel Manetti Toda segunda-feira Às 5 da tarde Com reapresentações Às quartas Às 10 da manhã Às sextas Às 10 da noite E aos sábados Às 2 da tarde Aqui Na sua Rádio Mega Brasil Online Um canal a serviço Da comunicação Making of está de volta Com os segredos E os bastidores Do mundo Da publicidade E da propaganda A apresentação De Sérgio Lapastina E Regina Antonelli Voltando aqui Com o Making of É, então é esse Que é o É esse agora Agora você escutou A voz do Rick Bonadio Cantando Sim Cantando Um rap Original Pois é Que coisa, gente Eu realmente Na verdade é um hip hop Não é nem um rap Desavisada, viu, gente Pois é Que coisa Olha, sabe o que eu estava Lembrando agora Para a gente falar aqui Para o pessoal Para não esquecer Que está Em maio agora Vai ter o 20º Congresso Mega Brasil De Comunicação, Inovação E Estratégias Corporativas 2017 Da Mega Brasil Comunicação É isso aí 20ª edição Do evento Muito bem sucedido Isso Referência 23, 24 e 25 de maio No Centro de Convenções Rebouças Aqui em São Paulo É isso aí É isso aí, gente Conteúdo de extrema qualidade Arena da inovação Uma série de novidades Formato todo novo Mas o conteúdo Com a mesma qualidade sempre Isso que é importante O pessoal pode ver No site da Mega, né A programação www.megabrasil.com.br É só entrar na barrinha de eventos Vai estar logo na capa lá A chamada Para o 20º Congresso O site está entrando no ar Agora com toda a programação Disponível O histórico O currículo dos palestrantes De todos os participantes Enfim Várias novidades É isso aí Entra lá, gente Faça a inscrição Viu? Ou então Eventos O pessoal te manda todas as informações O link de acesso É só falar com a Célia Com a Eloisa E sejam bem-vindos Ao Mundo Mega Brasil É isso aí Bom, agora nós vamos fazer A apresentação completa Do Dan Né, gente O Dan que está aqui Dan Calabrese Fundador e CEO Da 2ID Bom, o Dan Ele é fundador e CEO Da 2ID Que é a agência De music branding A empresa desenvolve A identidade sonora E conteúdos musicais Para grandes marcas Como Tiri Beans Brooksfield Dona La Bella Mafia E Urban Arts Entre os assuntos Dan vai falar De que forma a música Pode ajudar A contar a história De uma marca E sobre a participação Da 2ID South by Southwest SXSW Principal festival de música Cinema e tecnologia Do mundo Realizado em Austin Capital do Texas Dan, mais uma vez A gente agradece aqui Viu? Você está participando Você tem aceitado o convite Obrigado Você é natural de onde? São Paulo mesmo São Paulo mesmo? São Paulo Qual é a sua formação Especializações Que você tem? Bom, eu me formei Em rádio e televisão Pela FAAP Em 2009 E desde então Eu tenho procurado Descobrir mais coisas Sobre branding Descobrir mais Sobre music branding Que é um mercado ainda Que está engatinhando No Brasil Fora do Brasil É um mercado bem forte Principalmente nos Estados Unidos E Europa, claro Mas nos Estados Unidos Com força E no Brasil Ainda está engatinhando E a gente está participando Dessa Desse início A TID já existe há oito anos Então vai completar oito anos Esse ano agora 2017 E a gente está participando Desde o comecinho Da história do music branding Aqui Você pensava O que você queria ser Quando crescesse? Você sonhava Nessa área Ou na outra De repente Ah não Quero ser astronauta Uma coisa bem de criança Que pensa isso Não Eu vim de uma família De músicos Minha família É muito ligada A música Desde sempre Meu primeiro instrumento Foi a bateria Já comecei fazendo barulho Em casa E eu ganhei Com sete anos de idade Então Meu pai É baterista Ainda tem Toca Está nativa Ainda tem banda E tudo E aí Agora A bateria começou Como um elo Assim digamos Porque Meu pai é baterista Eu baterista E depois minha irmã Começou também A tocar bateria E aí a família inteira Virou uma família De músicos Digamos assim Interessante Todo mundo tocando bateria Todo mundo tocando bateria O instrumento Se tornou um agregador familiar Não vê se é aquela coisa Vai tocar na garagem Para não me incomodar Vem tocar na sala Para ficarmos todos juntos Não E eu ganhei Eu ganhei uma bateria Do meu pai Pequenininha Quando eu tinha sete anos de idade Como eu falei E assim Desde então Foi desenvolvendo a bateria E assim Arrisco alguns outros instrumentos Ainda mais por conta também Da profissão Não por E gostar de música Claro Mas a bateria É meu primeiro instrumento Então Desde pequenininho Ah vou trabalhar com música Vou ser músico Alguma coisa Nessa área E aí Veio a calher De eu trabalhar Com music branding agora Que tipo de música Você gosta? Então Eu ouço Desde pequeno Por Osmose Eu ouço rock Então Mas Assim Rock desde o meu pai Com Black Sabbath Stones Stones Exatamente Desde o final da década de 80 E comecei em 90 A bateria Rush também Rush também Então assim Rock foi minha formação básica de música Mas Desde o começo da TID E também de um tempo pra cá Eu acabei quebrando preconceitos Com música Então eu ouço de tudo hoje Desde o pop Até mais o pop Do que o rock E no fim Você acaba encontrando Coisas bacanas Inovadoras Nos detalhezinhos Das músicas diferentes Quando a gente se despe do preconceito Parece que Fica bem mais ampla A percepção da gente É Então você sai um pouco Você tira essa visão Que o rock tem O estilo O rock Daquela guitarra distorcida E etc Você pega um pouco A batida eletrônica Você sente outra Pegada Outra energia Na música E aí você consegue Detectar coisas diferentes Em estilos Que te agradam também Eu tenho a mesma percepção Que você Porque eu também sou rock De nascença E o primeiro disco meu Foi um disco do Sex Pistols Então foi uma coisa Meio bruta Gente, olha Eu vou falar Já que vocês estão falando Eu vou falar, hein Beatles, tá? Não, Beatles Sabe por que eu não gostava de Beatles? Por quê? Porque eu era obrigado A escutar o dia inteiro Aí eu comecei a ficar irritado demais Ah, meu pai só escutava isso Ele tinha todos os discos E todos eles botavam em cassete E colocava no carro Ele não queria nem antena no carro Porque ele só escutava A fita de Beatles E Roberto Carlos Eu não aguento isso Não, não Aí é difícil Realmente É difícil Aí ele já foi pro punk Não, blançava tudo bem De porpo também De porpo legal Eu sou suspeito pra falar, né? Mas enfim É, então E aí foi meio isso Então de um tempo pra cá Eu quebrei essa barreira Mesmo antes de fundar a 2ID De abrir e entrar no Music Branding Comecei com pop Hoje a gente atende clientes que precisam, né? Que pedem esse tipo de música, né? Como você falou a Urban Arts, por exemplo Que é um cliente que pede mais uma música indie Um indie rock Uma coisa mais leve Não tão puxado quanto um heavy metal Que seja rock and roll Até clientes como a Tilly Beans Que é uma marca bem versátil, né? Então a gente coloca desde o hip hop Até um rock mais pesado mesmo E eletrônico bem pesado Então E a gente lá na 2ID Eu e minha equipe também A gente ouve de tudo Assim Tudo que tem pra lá Tudo que chega pra gente A gente ouve Eu também tô assim Eu escuto qualquer coisa Cai na minha mão E leio qualquer coisa Até bula de remédio Que beleza, hein? Que beleza Me diz uma coisa Tem algum trabalho No início da carreira Que te marcou? Que você lembra? Que de repente Nem tenha sido na 2ID Ou... Sim É, então Eu não sou publicitário de formação Como eu falei Eu sou radialista de formação Eu entrei na publicidade de paraquedas Eu... E eu acabei dando sorte também Porque eu entrei Numa das maiores agências do Brasil Na época Que era a Giovanni Draft Que é do FCB, né? Do Giovanni também Então Eu acabei entrando no time de criação Lá do meu diretor de criação na época Que era o Túlio Paiva E... E aí de lá Eu percorri outras duas agências Foi pra GP7 Que era do grupo CVC Aí depois Foi assumida pela Publicis Então Trabalhei nessas... Nessas... Nessas três Até fundar 2ID E aí 2ID Mais uma vez Tive a sorte O destino também Deu de presente O Music Branding pra mim Que... Eu comecei trabalhando com publicidade Junto com... Fazer alguns freelas também Isso em 2008 2008 pra 2009 E aí na época Apareceu o nosso primeiro cliente Que foi a Morana Que é a franqueadora de bijuteria Seu Joias Que é do grupo Ornatus E aí a diretora de marketing Na época Comentou comigo Falou Você não... O pessoal do marketing lá Falou Você trabalha com música Você é músico Tudo Por que você não... Não começa... A gente tá com... Tá precisando de um fornecedor novo E tal Por que você não faz um sistema de música Pra gente? Um software Ou... Pense em alguma programação Pra colocar nas nossas lojas Eu acho que na época Eles tinham quase 200 lojas Hoje tá beirando 400 pontos de venda E aí... Eu falei Ah bacana Vou tentar fazer um sistema Um sisteminha novo pra vocês E acabou Vingando o Music Brand até hoje Assim Eles são... A Morana é cliente nosso até hoje E... Desde o início Desde o início Que bacana Desde o início da TryZ É Mas vocês tiveram uma trajetória Até que rápida Lembrando em contas Foi bem rápida Bem rápida Porque eu tive... 2008 praticamente Estava começando no negócio É mais ou menos Eu passei pouco tempo Nas agências de publicidade De fato Eu passei na Giovana Eu fiquei pouco tempo Na GP7 Mesma coisa Na Publicis Eu fiquei meses Dois meses E depois cheguei na TryZ E... E desde então Só... A TryZ é uma coisa Que eu falo sempre Nas reuniões que eu faço A TryZ nunca perdeu um cliente Que engraçado Por conta de uma demanda Que você teve Enquanto você tava Como funcionário De uma empresa Você montou uma empresa Que tá aí perene Exatamente Exatamente Que legal Muito bom Tá vendo A oportunidade Muito bom mesmo Se pega uma pessoa Que não tem Talvez A coragem Assim pra se lançar No escuro Uma oportunidade dessa Fala Não, peraí Eu não tenho estrutura Pra se atender Nesse ponto Então, mas me diz uma coisa Quando você fala assim Pô, mas agora Eu vou abrir Então minha empresa É, então A TryZ Fiscalmente Ela já existia E aí Essa oportunidade De Music Brand Apareceu E eu vi Que vingava Comecei a fazer Um benchmark Vi se tinha Empresas no mercado Que conversavam Com a minha Ou com esse tipo De negócio Identifiquei Algumas outras Empresas no mercado São poucas Não são As concorrentes Então, Regina Do tamanho Vamos dizer assim Qual a proposta Que vocês têm É, assim Agências de Music Branding Identidade Sonora Existem bastante, tá Tem algumas espalhadas Pelo Brasil Mas o que eu sempre falo É, são poucas Que tratam esse trabalho Com seriedade Assim, trabalhar com música Música hoje É uma coisa É um mercado Ingrato Digamos assim, né Um músico vai tocar Por exemplo Não é remunerado É igual É artista Então, assim Artista Não tem o valor Que merece, entendeu Principalmente se estiver Fora do Da dita Grande mídia É, então Exato Até na grande mídia É difícil, Patrick Então, assim A gente A gente começou A trabalhar com seriedade Então, acho que Isso que fez A nossa diferença No mercado A gente tratou A música com seriedade Eu tenho uma Uma dúvida Sobre esse mercado De Music Branding Mas eu acho que A gente vai ter que Deixar o próximo bloco Vamos, vamos Sim, porque No próximo bloco A gente vai falar de mercado Isso, vai falar de mercado E vai falar mais Sobre a 2ID Ele vai contar mais pra gente Gente, a gente volta já já, viu Um minutinho Makeup está de volta Você está ouvindo o programa Making of Os segredos e os bastidores Do mundo da publicidade E da propaganda A apresentação de Sérgio Lapastina E Regina Antonelli O mosquito da dengue Agora também transmite Chikungunya e Zika E é ainda mais perigoso Para mulheres grávidas Principalmente Nos primeiros 3 meses De gravidez Porque pode causar Microcefalia nos bebês É preciso combater Os criadores E se proteger Todos os dias Passando repelente E mantendo portas E janelas fechadas Ou com telas E usando blusas E calças compridas E também meias Se você está grávida Proteja-se Se o mosquito da dengue Pode matar Ele não pode nascer Ministério da Saúde Governo Federal Making of está de volta Com os segredos E os bastidores Do mundo da publicidade E da propaganda A apresentação de Sérgio Lapastina E Regina Antonelli Voltando aqui Com o terceiro bloco Do programa Making of Hoje a gente está recebendo Aqui o Dan Calabrese Que é o CEO Da 2ID E agora ele vai falar Um pouco mais Da empresa E vai falar Desse mercado De music branding Ele já falou Para a gente Que a empresa Já está há oito anos No mercado E como é que está estruturada A empresa hoje A equipe E por que 2ID Esse nome É na verdade 2ID é um É uma forma de dizer Para identificar 2 como se fosse um para E ID de identidade Então é o que a gente faz A gente cria a identidade sonora Das marcas E aí veio o nome 2ID Para identificar Muito bom Muito bom E qual é a equipe A estrutura que vocês tem hoje Então A 2ID hoje A gente está num prédio A gente mudou Faz dois anos Mais ou menos A gente começou pequenininho Numa casinha E hoje tem uma equipe De oito pessoas comigo Entre as pessoas estão Pesquisadores musicais As pessoas que fazem Todo o Alimentam o nosso banco de músicas Entram em contato Com as gravadoras Vêem o que tem de lançamento Enfim Detectam o que tem de novo No mercado musical E eu tenho desenvolvedores Que eu Eu assumo Eu acho que é um grande diferencial Da 2ID Poucas empresas de music branding Tem desenvolvedores dentro Desenvolvedores de TI Tecnologia Nós temos dois desenvolvedores Lá dentro Um focado para web E mobile E a outra Que é uma full stack Que ela trabalha Desde online E offline Que é a Thais E o Bruno Então são duas pessoas Que estão comigo Há um tempo Já A 2ID Eu particularmente Prezo pelas pessoas Que ficam comigo Há bastante tempo Na 2ID Eu acho um saco O funcionário sair Depois de um mês De empresa Na alternância É Então eu prezo por isso Então assim A gente tem uma equipe Sólida Um pessoal que Desde o desenvolvedor Até os As pessoas que trabalham Com music branding E music experience Que é a Regina e o Pedro As duas pessoas Que trabalham Desde o desenvolvedor Até eles Eles são ligados com música Então a Regina Também é Formada em Berkeley Em performance vocal Em Boston O Pedro é formado Por conservatório Também musical Aqui de São Paulo Então todos Têm alguma ligação musical Então a 2ID É música O tempo todo Legal Bacana Tá e agora E o cliente Que procura vocês O que ele pode Conseguir de vocês Em termos de produtos e serviços É a 2ID Nós fazemos Desde a sonorização Dos pontos de venda A 2ID começou Trabalhando com O ponto de venda Que é um caminho Que é um caminho Meio que natural Eu acho Porque quando você Fala em rádio Ou música Você pensa no espaço físico Para tocar essa rádio Então a marca Quer conversar com o cliente Tá A gente tenta Tocar o cliente Em todos os pontos De contato dele Então assim A música é um deles A marca quer tocar O cliente Em todos os pontos De contato Então a música É um deles E aí No final do ano passado Começo desse ano Nós começamos A trabalhar O Music Experience Que é uma nova área Da 2ID Que a gente Já estava trabalhando Essa área Do Music Experience Com os nossos clientes Desenvolvendo ações E ativações De marca Por meio da música E em fevereiro desse ano A gente decidiu Tornar isso oficial Então nós juntamos Alguns clientes nossos Marcas que não são Clientes nossos Mas que tem um potencial Musical Tivemos um Pocket Show Do João Suplicy Lá com a gente também Ele fez um som Lá com a gente Para passar Essa sensação Da experiência De você ouvir música E ter a E ter a apresentação De um conceito diferente E foi um sucesso Assim As marcas que trabalham Com a gente Elas podem esperar Muita música Criatividade Em cima da música Ações e ativações E usando a música Como ferramenta De alcance E quando a empresa Chega para vocês E fala Olha Eu quero Eu quero Aliar minha marca A uma música A desse Que é o ponto de partida Acredito eu Quando vocês vão Ao mercado Para oferecer os serviços Sim O que que Qual é a primeira coisa Que vocês falam Para esse Para essa empresa Porque assim Normalmente Quem vai buscar Um especialista Ele não conhece O trabalho Ele não conhece Ele já Ele viu Por um acaso Ele viu Numa empresa Vai atrás disso Que de repente Pode ser uma boa Para você Mas o cara chega Sem saber nada Sem saber nada Ainda mais no mercado Que está iniciando Exatamente Como é que você Alimenta com informações Essa empresa De que forma Que você apresenta O trabalho Da empresa Ou de repente As facilidades Que você pode Proporcionar para ele Criando uma música Para ligar A marca Da empresa Normalmente A aproximação Da empresa Com a TID Eles buscam A identidade sonora O branding Hoje Ainda assim Já está rolando Há bastante tempo O branding Das empresas A construção Da marca Mas ainda Está em processo Em evolução Entendeu Então assim O music branding Faz parte do branding Da marca Da identidade Da marca Então Igual eu falei Na minha fala anterior A marca busca Todos os pontos De contato Do cliente O branding Ele pega Desde a visão Olfato Igual o Patrick Falou Do aroma Desde Enfim De toda Da essência Da loja Enfim De toda Toda a parte Visual Da loja Tudo que você vê Tudo que você sente Dentro da loja Incluindo O som A música Quando você entra Na loja Você tem Esse impacto Então assim A marca Chega para a gente A princípio Procurando a identidade Sonora dela Para complementar O branding Qual é a minha Identidade sonora Exatamente Não vai chegar falando Cria a identidade sonora Vai falar Identifica Exatamente É o processo É o nosso processo De trabalho O que a gente faz A gente pega Todos os pontos Da marca Público-alvo Objetivos Todas as características Da marca Até campanhas Futuras Enfim Tudo que a gente tem De material A gente monta Um mood board São imagens Que passam A sensação Para a gente Do que a marca Significa E a gente Personifica essa marca Humaniza a marca Traz ela um pouco mais Para o nosso universo E aí sim A gente começa A entender O que ela vai O que o público Daquela marca Vai O que ele procura Dentro da loja O que a loja Quer transmitir Por meio da música Igual a Tiri Beans Por exemplo Que é um dos nossos clientes A gente imagina Como um jovem Um jovem Que gosta de esportes Radicais Uma pessoa Que ouve música Um rock Um hip hop Ele anda de skate Ele surfa Vai para a praia Enfim Ela é Uma pessoa agitada Então assim A gente personifica Primeiro a marca E a partir disso A gente identifica Os pontos E as conexões Que a gente pode Fazer com a música Levar o artista Por exemplo Vai tocar Manford & Sons Por exemplo Que é um artista De rock Na Chile Não sei Aí a equipe De curadoria A equipe de pesquisa musical Identifica esses pontos E faz as ligações Isso é muito louco Muito bacana Muito louco Porque Deu para perceber Que para você É quase uma pessoa Não é? É A gente personifica A gente coloca A gente vê os gostos A mesma coisa Que eu ver a Regina E pensar E falar Putz Eu acho que a Regina Ouve isso Vê se eu estou correto Esse trabalho De pesquisa Que vocês tem que fazer Inicial Para desenvolver Um trabalho De identidade musical Para um cliente Você tem que Fazer uma análise Do branding dela Como um todo Você tem que Traçar praticamente Um panorama Que se você entregar Para as outras pessoas Que vão trabalhar A marca dela Já vai estar toda A pesquisa feita Porque você não pode Pular nenhuma etapa Não A gente entrega Um estudo mesmo Assim A gente entrega Desde como a gente Vê a marca Como a 2ID Vê a marca Em cima do material Que a gente recebe A gente entrega Esse mood board Que eu falei De como a gente Vê visualmente A marca A gente entrega Os pontos musicais Da marca Quais artistas Conversam Quais gêneros musicais Conversam com a marca E aí também A gente entrega Uma base Uma playlist base Uma referência Do que vai ser A programação musical Digamos assim Do MP3 player Da marca Digamos Então Imaginemos que o Justin Bieber Está em alta Aqui no Brasil Que agora está visitando Aqui em São Paulo A partir do Justin Bieber A gente tem Vários outras Várias ramificações musicais Desde o hip hop O pop O eletrônico Enfim Então a partir De uma música Do Justin Bieber Que a gente Define como Música da marca A partir dessa música A gente tem Várias outras músicas Que vão definir Também o perfil Musical da marca Então É como a Regina Falou A gente humaniza E coloca as músicas Dentro do MP3 player Dele lá E ao mesmo tempo Não fica uma coisa Engessada Porque você propõe Várias possibilidades Para o seu cliente Para tentar Engradar ele também De repente O gosto dele Não é exatamente Aquele da marca Mas ali Naquelas várias opções Ele acha uma Que ele se identifica E trabalha mais forte ali Um dos obstáculos Que a gente tem Um dos desafios Que a gente tem É atender o público É você fazer A pessoa Que está por trás Da marca Entender que você Ela não pode ser A referência Tem que ser a referência A marca Exatamente A marca A gente faz um mantra Com a marca Que assim É um mantra De paciência Para falar Não, não é o gosto pessoal É o gosto da marca Quando a gente fala de música É muito difícil É muito complicado É muito pessoal É, verdade Mas tem dado certo Até hoje As marcas entendem muito O nosso trabalho E compreendem muito As marcas que trabalham Com a gente Igual eu falei Elas não saíram Da 2ID até agora Porque o trabalho Está sendo bem desenvolvido Então Dá bastante orgulho De trabalhar com música E com os clientes Que a gente tem Legal Eu ainda não fiz A pergunta de mercado O que eu quero fazer Eu vou deixar no próximo bloco E você vai fazer No próximo bloco Porque a luz Está piscando loucamente A luz vermelha Então a Amanda Já está olhando De rabo de olho Então olha A gente nos volta já já Making of Volta em um minutinho Isso aí Você está ouvindo O programa Making of Os segredos E os bastidores Do mundo Da publicidade E da propaganda A apresentação De Sérgio Lafastina E Regina Antonelli Obrigado por compartilhar Um sorriso com a minha filha Obrigado por trazer esperança Para minha família Obrigado por me ajudar A ter saúde Para agradecer Obrigada Doar sangue É compartilhar vida Seja também um doador de sangue E junte-se a essa corrente De gratidão É simples É rápido E faz bem A todos os envolvidos Procure o Hemocentro Mais próximo Ministério da Saúde É o governo federal Trabalhando para o Brasil avançar Making of está de volta Com os segredos E os bastidores Do mundo Da publicidade E da propaganda A apresentação De Sérgio Lafastina E Regina Antonelli Voltando aqui com mais um bloco Do programa Making of E hoje a gente está recebendo O Dan Calabresi Que ele é o CEO da 2ID E o Patrick tem uma pergunta Não é Patrick? Eu duas Então vamos lá Vamos começar A primeira A primeira é assim Nós conversamos um pouquinho Fora do ar Mas eu acho importante Passar para os ouvintes Essa percepção do Dan Um pouquinho A gente conversa de monte Mas é legal passar Essa percepção do Dan Do mercado Porque quem está chegando Que tem vontade De trabalhar com música É uma oportunidade enorme O mercado está se renovando Vai precisar de profissionais Antenados Então preste atenção No que esse rapaz Tem para falar, moçada Dan, é o seguinte Você conversando Você está mostrando Um novo formato De music branding Pela 2ID É uma É totalmente fora Daquele modelo tradicional Que a gente tem De agenciadores Que cuidam de bandas Que faziam Teoricamente Essa interação Com empresas Para poder tornar Ou uma banda Ou um artista A cara de uma marca Vincular as coisas Enfim Existia aquela coisa Básica Que todo mundo fazia o mesmo E vocês chegaram Com uma proposta Diferente Vocês têm Inclusive Eu quero que você fale A respeito disso Mas vocês têm Um sistema De trabalho Que permite Interatividade Da sua audiência E isso é um diferencial Enorme Eu queria saber Se você acha Realmente Que vocês estão Partindo do zero Ou se vocês estão Fazendo uma transição De formato Do mercado Aquele formato É descartado E começa E começa-se do zero Ou aquele formato Que está aí Tem ainda Alguma condição Dessas pessoas Que estão nesse formato Se adaptarem Para esse novo formato Qual é o princípio O que você acha Pela sua experiência Que você está aí Desde o embrião Vamos dizer assim Agora que a criança Está começando a andar Já deu para perceber Quem está lá No formato engessado Vai ter que começar Do zero Ou consegue ainda Se adaptar É, Patrick A gente Lá na TID A gente desenvolveu O software É uma plataforma Chamada Apollo Ela vai entrar agora A gente já tem Uma plataforma Nas lojas hoje Chamada Popmus A gente vai aposentar Essa plataforma Com a gente Desde o começo Da TID A gente está lançando A Apollo agora E ambas as plataformas Elas têm Um sistema de métrica A gente consegue Analisar em tempo real O retorno Que as músicas têm Então, por exemplo A gente subiu Uma música X Hoje No servidor Ela é Distribuída Para as lojas Que são indicadas Para aquela música Não necessariamente Ela vai entrar Em todas as lojas Ela tem que ter O perfil da marca E aí Os funcionários Da marca Conseguem indicar Se eles gostaram ou não Essa métrica Ela gerou Um programa Na Tiri Beans Chamado Tiri Hits Que é um top 5 Das músicas mais votadas Pelos funcionários Inclusive Uma curiosidade A gente Teve um festival Teve o festival Da Tiri Beans Em Atibaia Semana Semana passada E eu fui Com o Pedro Que é o responsável Pelo Music Experience Lá na TID E foi bacana A troca Com funcionários Quando a gente falava Não, a gente é Da Rádio Tiri A gente faz A Rádio Tiri Tiraram foto Nossa Que ótimo Queriam saber Quando que entra A música Pediram música Para a gente Que ótimo Foi bem legal Essa interatividade Com o pessoal Da Tiri Beans Então assim A gente Esse foi um dos motivos Que as gravadoras Começaram a buscar Tiri Beans Então Essa é a segunda pergunta Assim Muito legal saber Que Você acha que as empresas Que trabalham No sistema antigo Elas tem condição Hoje de Primeira Só para complementar Elas tem condição De se adequar Por exemplo A esse novo formato A essas novas ferramentas Vocês estão se destacando Principalmente Por vocês fornecerem Ferramentas E proporcionarem Interatividade Sim Quem está no formato antigo Vai É então Agora Com o Spotify Por exemplo Então Que é uma ferramenta Fantástica Eles ainda não trabalham Com business Com pessoa jurídica Digamos assim Mas As empresas que continuarem Eu acredito Como o Spotify Como só um player De música Então é isso Eu acho que vão Morrer afogadas Porque O mercado de música Hoje Ele busca Uma Uma saída Não E outra também O player Qualquer um pode desenvolver Hoje Exatamente Um pouco de bom senso Exatamente Está tão fácil Até um ponto importante O Apollo Ele vai ter uma característica Que nós seremos os pioneiros Ele vai ter uma característica Que vai funcionar Como uma rádio normal Mesmo Então um software de rádio Chamada Zara Rádio Nós usamos aqui Exatamente Porque você enxerga Exatamente O que vai tocar na rádio Você consegue montar A programação E inclusive alterar Antes de entrar no ar Que é o que o Apollo Vai permitir Interatividade Então interatividade Tanto nossa Para a gente interagir Melhor com a programação Quanto o funcionário E a Quer dizer Supostamente até o cliente De repente falar Eu gosto dessa música O funcionário ir lá E dar um like Na música para a gente Quer dizer Nada daquilo Do cara chegar na tua empresa Te levar um Um HD externo Alguma coisa com um arquivo E falar Isso aqui você toca esse mês Mas esse que vem Eu venho com outra Acabou Não, não, não Antes É bom você ter falado isso Quando a gente começou No mercado A Morana mesmo Que foi o nosso primeiro cliente Eles trabalhavam com CD Então a cada mês Eles gravavam um CD novo E tinha a logística De enviar para todas as lojas No nosso caso Nós temos um software Totalmente automatizado Pela internet Já busca no banco Já busca no banco Exatamente Já deixa A gente tagueia A gente classifica Todas as músicas Que é o trabalho da Regina Que é de Music Branding Lá da Tioid Então a gente tagueia Todas as músicas Colocam gêneros Subgêneros Idioma Se é vocal feminino Masculino Tem todos os itens lá Que a gente tem que preencher De música a música E aí sim Ela é distribuída para a loja De acordo com essas características E pelo que você me adiantou Aí já na resposta Minha segunda pergunta Essa interatividade toda Está te dando uma grande projeção Junto às gravadoras Que antes era uma coisa De única via Você procurar elas Para descobrir O que tinha de novidade Começar a trabalhar aquilo Para oferecer como novidade Mas hoje elas percebem Que você está recebendo Informação do público delas Não é isso? Sim Então no ano retrasado Em 2015 Nós firmamos uma parceria Com Universal Music Ela foi a primeira gravadora A chegar na gente Para falar sobre isso Então eles chegaram e falaram Eu vi o seu sistema Numa loja De um cliente seu Gostei da métrica Do curtir ou não curtir a música E a gente viu Grandes possibilidades De trabalhar com essa métrica Porque você vai ter A gente tem um feedback Em tempo real De uma música Que a gente acabou de lançar Por exemplo Então assim Eles lançaram uma música X A gente consegue verificar Se a música foi bem aceita Ou não Entendeu? Então E está trabalhando com outro mercado Também Então assim A gente sabe que o índice De ouvintes De rádio convencional Caiu um pouco Bastante Exatamente Venda de CD A gravadora não sobrevive Mais com venda de discos O CD E álbuns Enfim Então eles tem que procurar Uma alternativa De alcançar E atingir esse cliente Na loja Igual eu comentei aqui Com vocês A Morana Por exemplo No mês Nós temos 3 milhões De ouvintes Obviamente que o tempo De audição É curto É o tempo de loja Mas você atinge 3 milhões De potenciais clientes Exatamente O tempo de loja A gente tem esse dado Um cliente da Morana Fica em loja Mais ou menos Uns 20 minutos 20 minutos em média Então assim A partir desses 20 minutos A gente está Atingindo ele Com música Lançamento das gravadoras Enfim E dentro desses 20 minutos Cabe a ele também Comentar Gostei Se não gostou Enfim Dar um curtir lá O funcionário lá Dar um curtir pelo cliente também E assim a gente tem um feedback Para entregar para as gravadoras Um relatório Para entregar para elas Para saber como está indo Ou não as músicas Muito bom Isso faz eles perceberem você De uma maneira totalmente diferente Você passa a ser um parceiro Não só um divulgador Vira praticamente Uma rádio convencional Voltada para o business Então é uma rádio Mais direcionada Digamos assim Segmentada Bacana Exatamente Muito bom Agora mas vamos lá Vocês também tiveram participando Mudando de assunto Porque senão a gente vai ficar Até amanhã Conversando sobre isso Eu tenho certeza disso Porque é muita coisa Para falar Viu gente Mas é o seguinte O pessoal da 2ID O pessoal esteve na South by Southwest Que é o principal evento Festival de música Cinema e tecnologia Do mundo Que acontece em Austin Em Texas 10 dias de atividade Conta para a gente Como é que foi A participação de vocês lá O que vocês encontraram Então lá Nós O ano passado Nós conhecemos Aqui em São Paulo Uma das Pessoas responsáveis Do Porque trabalha No South by Southwest Pelo marketing brasileiro E pela curadoria musical No festival Que é a Tracy Mann E a Stacy São duas pessoas Que nós conhecemos Aqui em São Paulo E Por uma pergunta Que nós fizemos Para a Tracy A respeito das marcas Brasileiras No festival Ela Ela se interessou Pelo nosso trabalho Também Viu que esse trabalho Ainda é É novo No Brasil E não esperava Que nós estaríamos lá Ou que existiam Empresas desse tipo Aqui no Brasil E ela Fez um convite Para a gente Ir para a Austin No festival Esse ano Isso foi o ano passado Ela convidou Para a gente ir para esse ano Para acompanhar de perto Como que acontecia O festival Apresentar alguns projetos Para ela também Voltados para o mercado brasileiro Mas Para conhecer o festival Para acompanhar As bandas brasileiras Que foram lá Total de nove bandas Nove artistas E E sentir um pouco Do clima De como que é a cidade De como que ela Transforma a Austin Que é uma cidade Relativamente pequena Como uma cidade Do interior de São Paulo Digamos assim Mas Se vira a meca Do evento É E é engraçado Patrick Porque assim Vira um grande Vira um grande palco Assim É músico Para tudo quanto é lado É peça de bateria Jogada no meio da rua É guitarra Mas esse espaço Da música Tudo acontece nesse espaço Ou é um espaço aqui Outro lá É Na verdade São A Austin É conhecida como A capital da música Ao vivo nos Estados Unidos Então é Um bar Uma casa de show Colada uma na outra E o Salto by Salto Esta organização Escolheu 100 lugares Desses Dentro da cidade Ah Então é na própria Estrutura existente É na própria cidade Não é um Paraná de eventos Não Ah bacana Tem o Convention Center De lá Mas acontece o Interactive Lá Que é voltado mais Para a interação E tecnologia Mas a música em si Acontece em 100 lugares Diferentes No centro da cidade É bem no estilo New Orleans Quando tem o festival de jazz É quase New Orleans Quando tem o festival de jazz Exatamente Todas as casas Na mesma vibe Entendi Exatamente E aí a gente vê Tem oportunidade Por exemplo De ver uma Lana Del Rey Por exemplo A Lana Del Rey Que é uma artista nova Em um lugar de Sei lá 12 metros quadrados Uma coisa bem pequena Que você fica Intimista É A gente fica A 2 metros dela Entendeu A gente Eu vi o show do Weezer Lá Uma banda americana Bem bacana também Num espaço pequenininho Bem intimista Tocou Gary Clark Jr Enfim Outros artistas O Gary Clark Ele é texano Ele tocou Numa casa patrocinada Lá Bem legal Então você assiste Os shows As performances Bem de perto E tem muito Artista novo Muita música nova Principalmente Bandas brasileiras Também Deu pra trazer Insights De novidades Que vocês podem Implementar Nessa área Aqui Tem muita coisa Que cabe aqui No Brasil Ou não Com certeza Em questão de banda Principalmente Artistas Que a gente não Conhece muito Até artistas Não só americanos Óbvio A gente conheceu Uma Eu falo a gente Porque foi eu e a Regina Pra lá Gente a Regina Tá aqui também No estúdio Ela tá quietinha Mas ela tá aqui Ela concorda Não sou eu não A Regina Sérgio Ela tá aqui Ela trabalha com a gente Lá em Music Branding E a gente foi pra lá E a gente viu shows Por exemplo De uma cantora francesa Jane J-A-I-N-N I-N J-A-I-N É uma cantora de pop Muito legal A gente trouxe muita coisa de lá Desde vinil Enfim Trouxe muito 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 material E somos assim Muito diferenciados Somos muito diferenciados Coisas assim Muito novas Sim 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 Pro mercado Tinha um duo brasileiro Chamado Tote Lá É um duo de cordas Tá É instrumental Eles foram Esse duo foi pra lá Tocar pela primeira vez Fora do Brasil Foi legal a apresentação deles Foi bem intimista também Mas um duo diferente Entendeu Faz um som diferente Eles tocam Eles tocam Um instrumento de cordas Amarrado Nos trucks Do skate Nossa É bem diferente Então assim A cidade inteira Vira um grande palco Desde músicos Na esquina Tocando piano Tocando versões De músicas Novas Igual do System of a Down Enfim Tocando versões Até Trios Enfim Quartetos Tocando no meio da rua É bem Bem legal Pra quem gosta de música Quem é entusiasta da música Transpira a música Nossa A cidade já é assim E nesse período Então é intensificada Essa parte Muito bem Mais alguma pergunta Pra esse bloco Ou vamos pro próximo Vamos pro próximo Que o negócio tá a fogo Vamos lá Hoje a gente tá chorando O papo é bom A gente estoura o tempo Sem pudores Sem pudores Gente a gente volta já já Tá bom Um minutinho Você está ouvindo O programa Making of Os segredos E os bastidores Do mundo Da publicidade E da propaganda A apresentação De Sérgio LaFastina E Regina Antonelli Tem criança cuidando de criança Tem criança trabalhando nas ruas Tem criança trabalhando nas casas Tem criança trabalhando no campo Tem criança demais trabalhando por aí Criança não pode trabalhar Criança tem que brincar e estudar E precisa de carinho para se desenvolver e estudar Escola sim Esse é o lugar da criança Quem aprende tem futuro Precisamos de todos pela educação A educação muda o país Unicef em parceria com o movimento Todos pela Educação Making of está de volta Com os segredos e os bastidores do mundo Da publicidade e da propaganda A apresentação de Sérgio LaFastina E Regina Antonelli Voltando gente Aqui para o quinto e último bloco do Making of Gente do céu Nós fizemos um intervalo Que vocês não imaginam Uma loucura Falamos de tudo aqui E é o seguinte Agora A gente vai pedir agora para o Dan Para ele falar O que que trouxe o festival para vocês Lá no Texas O que que ele trouxe de De mensagem De O que que trouxe de importante para vocês No dia a dia né Do trabalho de vocês Sim A TID A gente tem trabalhado um slogan Que é Que é bem propício Assim para o Salto by Salto Acho que é Música conecta pessoas É É E no Salto by Salto Assim em específico A gente tem Diversos públicos diferentes O público que vai para o filme O público que vai para o Interactive E o público que vai para o Music E é muito clara Essa diferença entre públicos Assim O Interactive é a galera da tecnologia O pessoal que trabalha mais com mobile É quase palpável Essa separação Exatamente É bem diferente É bem Um perfil muito diferente Então você olha As pessoas Você sabe para qual Qual parte do festival Ela está vindo A partir do dia 12 13 Começou o Music Lá no Salto by Salto Aí você começa a ver Uma união Entre essas Essas Três frentes Exatamente Então A mensagem que eu trouxe de lá É A música une as pessoas A música conecta as pessoas De fato É uma coisa que A gente trabalha A gente estava batendo papo aqui No intervalo Sobre música É E você vê o quanto O quanto a música Move O quanto a música é importante Na vida das pessoas E lá no Salto by Salto A gente tem especial Um evento de business Com uma parte de música Tão relevante Que movimenta uma fortuna Exatamente Esse ano Por exemplo Até o vice-presidente Americano Esteve lá O Biden Esteve lá Fazendo um speech dele O Nile Rogers Participou Enfim Outros grandes artistas Também estiveram lá Falando sobre a carreira Que sorte de vocês Que não foi o trampo Pois é É verdade É verdade Aliás Muitas piadinhas Tenho lido a respeito Mas me diz uma coisa E o Brasil Em que patamar que está Como é que você pode De repente estar comparando O Brasil Com as suas iniciativas Nesse sentido Como é que o Brasil Está caminhando Para esse tipo De evento Que faça essa interação Entre as diversas Acontece Acontece Já hoje Acontece Se acontece O que falta O que precisa Um ano atrás Um, dois anos atrás Correu um boato Que o Salto by Salto Oeste Já vir para o Brasil Mas aparentemente Não vai acontecer Tão cedo Mas eu espero que sim Mas Aqui em São Paulo Acontecem dois eventos Que eu acho Que são referência Tá O Festival PEC Que acontece em Pinheiros Eles fecham O bairro de Pinheiros Inteiro Tem o Instituto Tomiotaki Que é fechado Também para palestras Para convenções Workshops Enfim E eles Alugam E fecham Algumas casas Para apresentações De artistas É um formato Próximo do Salto by Salto Mas numa proporção menor E que só envolve música Não Envolve tecnologia Também Esse é o mais próximo Do formato do Salto by Salto Que tem filme Tem tecnologia E tem música Também O embrião O embrião do Path É a tecnologia Então é meio parecido Apesar do Salto by Salto Ter começado Com música Em 87 Depois Dessas evoluções Do festival Aqui lá em Austin Ele começou a juntar A tecnologia A tendência E o Path Está fazendo a mesma Está indo pelo mesmo caminho E aí no final do ano Normalmente também acontece O SIM Que é a Semana Internacional Da Música Que é É um festival aí Voltado só Para negócios da música É o ano passado Nós estivemos lá Tio Ed esteve lá Também participando Que é É um festival Voltado para Negócios Para assuntos Envolvendo música Produtores de festival Novas bandas Gravadoras Selos E também Acontecem shows No Cine Joia As casas do Clube Vegas Enfim Então Acontecem shows Separados na cidade Pela cidade E é um formato Que também se aproxima Do Salto by Salto Apesar de falar Só de música Quer dizer O formato Que está sendo feito Aqui no Brasil Hoje Nesse princípio De movimento Nesse sentido É correto O que tem que se fazer É trabalhar Para que isso Se torne maior Ou É A dificuldade Patrick Que a gente tem O Cine Só retomando O Cine E o Path Também Eles funcionam super bem São festivais Que tem sold out De ingressos De credenciais Não há Tem muita gente Participando A dificuldade Que a gente tem Na Tio Ed E eu principalmente Por ser o diretor Da empresa E ter o contato direto Com as marcas É vender Esse lado musical Tá As marcas Aqui no Brasil Ainda precisam Entender o poder Da música Entendeu Como já acontece Fora E a gente também Tratou no primeiro bloco As marcas Elas ainda Não enxergaram Quanto a música Pode ser importante Para elas Entendeu Esses festivais O Cine E o Path Aqui no Brasil Eles servem Como base Eu acredito Existindo sim No ano passado Tiveram 3, 4 palestras Sobre música Junção de música Com marcas Mas ainda Aquilo que a gente falou Ainda está engatinhando Diferente do que acontece Fora do Brasil Encontrando Talvez o formato Adequado para o Brasil Sempre tem aquelas Diferentazinhas Noites culturais A gente fala De mercados diferentes Investimentos diferentes Então O mercado americano O mercado fonográfico Americano Obviamente ele é muito maior Do que o brasileiro E o empresariado americano Eu acho que ele já está Muito mais aberto Para esse tipo de proposta Em cima de música Do que o brasileiro Está com a cabeça engessada Exatamente Aqui as marcas Estão começando a expandir A Tire Beans Por exemplo Já tem lojas Fora do Brasil Algumas lojas Fora do Brasil A Morana Também já tem lojas Fora do Brasil A Labella Mafia Que a gente cuida Está inaugurando loja Hoje Inclusive Fora do Brasil Então assim Está começando Essa expansão Para fora E talvez assim Eles consigam enxergar Com lojas Fora do Brasil O poder da música Para esse mercado Específico O mercado americano O mercado O mercado europeu Enfim Eu acho que No Brasil Ainda precisa ser Trabalhada essa questão A gente está no caminho certo Acredito Mas ainda tem uns Ainda tem uma caminhada Pela frente Legal Bacana É isso aí Muito bem Pois é gente Vamos lá Agora vamos mudar De assunto Vamos Dan Diz para a gente Qual que é a outra atividade Que você faz Você tem algum projeto social Você gosta de praticar esporte Fora a 2ID O que você gosta de fazer? Bom Escutar música Pode? Eu fico imaginando Como é que não deve ser Dentro da 2ID Eu acho que No mínimo Você Até quem serve cafezinho Deve cantarolar Porque deve entrar No espírito da coisa Não tem como A gente teve uma discussão Lá esses dias Uma conversa lá na 2ID Que foi pedido Uma caixa de som Para eu colocar Para todo mundo Ouvir a mesma música Porque cada um Fica com fone de ouvido Ouvindo a música É diferente Cada um no seu mundinho Cada um no seu mundinho Aí surgiu a ideia De eu colocar Uma caixinha de som lá Uma bluetooth lá Para todo mundo conectar Cada um conecta um dia E ouve Vamos abrir a cabeça Um pouco para a música E cada um ouve Cada um ouve Mesmo que seja Estilo diferente Todo mundo vai ouvir Todo mundo vai abrir a cabeça Mas no meu dia a dia Eu praticamente escuto Música o dia inteiro E vejo música Eu respiro música Então assim Eu chego em casa É canal de música Na televisão Acordo hoje Até comentei Com o pessoal do escritório Acordei Já ouvi no Madel Lá na minha caixinha Bluetooth lá É um vício isso, gente Ou não? É vício É vício Eu tenho rádio no banheiro É? Então Eu comprei uma caixa Da volta de viagem De Austin Eu comprei uma caixa Para colocar no banheiro Ah, eu tomo banho Se não tiver música Exatamente Não é o mesmo banho É, eu deixava a porta Do quarto aberta Com som alto Agora para não atrapalhar Todo mundo Eu botei um somzinho Que é aprovadado No banheiro Não, isso que Como eu falei Eu fui com a Regina Para lá, né Que é a que trabalha Com a gente lá E eu ia trazer Mais de uma caixinha Assim, a gente Rolou uma discussão Assim, Dan Você não precisa De tanta caixa de som Nossa Eu ia trazer Uma compunção quase, né? Eu ia trazer Uma caixa Eu ia trazer Uma outra caixa Da marcha Eu ia trazer Um dispositivo De vinil Aí eu falei Não, vamos calmar um pouco Porque já tem Um monte de coisa em casa Mas eu escuto E ouço música Muito, né? Então Tem a diferença De escutar e ouvir Mas assim Em casa É praticamente É escutar mesmo Para ver se absorve É, eu gosto muito De escutar Mas quando não dá tempo Eu ouço também Sem problema É, ainda não Sem problema nenhum Não tem problema nenhum Mas assim Final de semana Normalmente Ou eu estou em show Ou eu estou em algum Sempre ligado com a música Sempre ligado com música Então Não tem jeito Nem que seja um evento Vou pegar um Fim de semana na praia Que vai ter um show bacana lá É, é isso mesmo Assim Putz, vai ter uma banda legal Que vai tocar no centro de São Paulo Vou Aí eu vou lá Vai ter uma banda Que vai tocar numa casa grande Tem um festivalzinho rodado em tal lugar Vou lá em Em Budazard Vou Vou Até eu vou Nesse final de semana Eu vou estar em Itupeva Do lado de Indertuba Minha cidade Que vai ter um show lá também E eu estou indo lá Para ver o show Estou indo sexta E vou lá para ver o show no sábado Legal Muito bom Muito bom E agora Me diz uma coisa Uma mensagem Para quem de repente Pretende ingressar nesse Nesse meio Em Music Band O que você passaria A gente tem bastante estudante Que 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 acabam vindo Do programa Que Sei lá Uma direção Uma dica até Da sua própria experiência Ah O Music Branding Ele abrange muitas áreas Então assim As pessoas que trabalham com a gente Na T.Y.G. em específico Poucas são formadas em publicidade Ou marketing Nós temos designers Tem os desenvolvedores Tem arquiteto Tem eu que não sou Radialista Eu que não sou formado em publicidade Sou radialista Então assim É A música Ela é feita para Qualquer tipo de pessoa Para qualquer pessoa Tá É Para trabalhar com Music Branding Eu Eu Principalmente Eu É uma experiência pessoal Eu não Não Estou inserido no mercado da música Como músico Mas acabei me inserindo no mercado Trabalhando com música E E tendo essa proximidade com música Bem No meu dia a dia Tá É A dica que eu tenho é É Veja com bons olhos O branding no Brasil É A princípio Apesar de você trabalhar com Music Branding Que é uma área específica do branding É O branding É A construção de marca Eu acho que é um Que é o futuro Da Da propaganda Digamos assim As marcas precisam desses pontos De atingir os pontos de contato do cliente E a partir daí Você começar a enxergar o Music Branding Com Com outros olhos também O Music Branding Apesar de estar engatinhando no Brasil É É É É É É É É É Mas igual falei no começo da nossa conversa Poucas empresas fazem Com 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 O carinho E como deve ser feito de fato Tá Mas Olhem com Primeiro pro branding No geral E depois Pro Music Branding Com carinho Porque música Música conecta pessoas Eu acho que É um caminho bacana pra seguir Com certeza Se vocês me permitem Eu quero lembrar uma coisa Que você falou lá atrás Que eu achei Importantíssima Eu vou destacar As palavras do Dan Aqui pra quem tá querendo entrar na área Dispasse de preconceitos Porque você vai ter clientes Que vão atender Todos os públicos Você vai ter que interagir Com todas as frentes Você vai ter que ouvir E lidar com todo tipo de música Produção musical Independente do gênero Você gostar ou não Se agradar ou não Agrada alguém Senão ele não estaria ali consolidado Não é isso? Exatamente É Um dos assuntos que a gente trata é Todo mundo gosta de música Tá Todo mundo gosta de música Dificilmente todos Nós somos seres musicais Entendeu? Desde o nosso Desde o nosso Nascimento E tudo pode ser considerado música Até bater na mesa Chuva Com certeza E outra coisa As pessoas acabam Lembrando de músicas Que marcaram algum momento Da vida delas Exatamente Exatamente Claro que tem Então assim O primeiro passo Para a Tio Aidi Foi eu tirar Essa mentalidade Preconceituosa Digamos assim De gêneros musicais E hoje Eu caminho Em todos os gêneros Eu tenho as minhas preferências É óbvio Mas eu enxergo Todas as possibilidades Eu enxergo E respeito Aquilo que está Que é colocado também Com certeza Muito legal Muito bom E quem quiser falar com você Quiser conhecer mais um pouco Da Tio Aidi Quais são os contatos? Tá A gente tem um site Que é o www.tioaid É dois numeral Idigreja Dedidado .com.br Estamos no Facebook E no Instagram também E tem meu e-mail pessoal Se quiser entrar em contato comigo É calabrese Com Z de zebra Idigreja no final Arroba Tio Aidi .com.br Muito bom Maravilha Muito obrigada Viu Dan Foi super legal a conversa Muito bacana Tenho certeza que a gente Poderia ficar aqui Conversando sobre isso Olha Eternidade A gente mal começou Para falar a verdade Porque surgiu tanta coisa boa Aqui nos intervalos Muito bacana Vamos agradecer a Regina também Que ficou ali quietinho É Só dando assessoria Regina Sely Gente A Regina Sely Não é aqui que está falando Assim Loucamente Mas é isso aí O programa Making Off está chegando ao final É isso aí Né Então A apresentação de Regina Antonelli E do meu amigo aqui Patrick Ribeiro Muito bem E se você tiver uma dica Ou melhor Uma sugestão Para mandar de pauta Producal.makingoff.megabrasil.com.br Lembrando que o Making Off Vai ao ar sempre Ao meio-dia das quintas-feiras Com reapresentações Nas sextas-feiras Às quatro da tarde E no sábado Às sete da noite Para ouvir Você pode acessar www.radiomegabrasilonline.com.br E na semana seguinte A exibição do programa Ele estará disponível Também no site da rádio Para audição e download E também entra lá no YouTube Lá da Mega Brasil É isso aí Agora temos o canal Mega Brasil Comunicação Tem o canal lá da Rádio Mega Brasil Online E você vai nos ver ali na telinha É isso aí Muito bem Dan, muito obrigado Pela tua presença Foi um papo muito bacana É instrutivo Valeu Muito legal Muito legal É sempre bom saber Obrigada, gente Até a próxima quinta-feira Isso aí Um abraço a todos Até lá Tchau, tchau Termina aqui O programa Making Off Nas vozes de Sérgio Lapastina E Regina Antonelli Revelando os segredos E os bastidores Do mundo da publicidade E da propaganda Making Off É veiculado Todas as quintas-feiras Ao meio-dia Com reapresentações Às sextas Às quatro da tarde E aos sábados Às sete da noite Aqui Na sua rádio Mega Brasil Online Um canal A serviço Da comunicação É veiculado É veiculado É veiculado É veiculado É veiculado É veiculado